Era uma vez um homem, um menino e um monte de caixas de papelão, dos mais variados tamanhos e formatos. Ou melhor, era uma vez um pai que com muita imaginação transformava caixas em castelos e aviões, declarando assim o seu amor pelo filho. Esta linda história da relação entre os dois está em cartaz no Oi Futuro de Ipanema, no espetáculo infantil O Homem que Amava Caixas. É um espetáculo baseado no livro do Stephen Michael King. Demonstra a relação de um pai com o seu filho. Isso se dá através das caixas que ele vai transformando em brinquedos para o filho. A companhia vem trabalhando com essa mistura de linguagens, que é a máscara, o boneco e o canto. Está aí uma ótima sugestão, não só para as crianças, como para toda a família. Está aí uma ótima sugestão, não só para as crianças, como para as crianças, como para as crianças. Está aí uma ótima sugestão, não só para as crianças.